Isaac e a mamãe, show! Vamos Isaac cuidar da cabrinha Brancar e fofar nossa florzinha Graveça top ao sua manhãzinha Brilha o dia todo na fazendinha O leite da margarida é especial Só a barriguinha é fenomenal Isaac ajuda com zelo e carinho na fazenda Tudo é tão bonitinho Rodamos juntos ao sol de manhã A cabrinha feliz balançar na lã Isaac e mamãe em plena diversão Com Margarida branca em ação Vem aqui cabra cabrita Vem aqui nesse lugar Vem aqui cabra cabrita Vem aqui nesse lugar Com muito divertido cuidar e brincar Com a cabra margarida e sua florzinha Olha Isaac como é bom brincar com a nossa cabrinha E tirar o seu leitinho Vamos dar banho nela também Isaac Se inscreva e deixe o seu like Se inscreva e deixe o seu like E tchau E tchau